Por tantas coisas, ainda assim eles continuam lutando. Eles fizeram um juramento dos ancestrais. É um dever passado de geração em geração. Mas eu vejo pessoas que só querem viver em paz. Acho que é hora deles largarem o passado. Não, não, não. Não, não. Nenhum de vocês e nem mesmo eu queremos lidar com aqueles malditos porcos selvagens. Não, não. 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 Eu não posso mais negar a minha atração por Alia. Ela veio me ver sozinha quando eu caminhava pelas trilhas no alto do vale. Agora eu sei que a atração. Minha posição é mútua. Não, não. Não, não. O que é isso? Você está bem. Que bom. Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro. Vamos. 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 Vinha. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Temos um homem caído! Temos um homem caído! Temos um homem caído! Temos um homem caído! T bebe! T? Foi atingido. Tirei minha posição. Eu sou louco. Ela está na rua. Achei ela. Tirei ela agora. Estou tomando tiro. Tirei ela. Estou! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Vamos lá. Vamos lá. Lara nos antagoniza a cada curva. Alguém acendeu um fogo nela. O Lorde Croft... 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 O que é isso? 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 O que é isso?